Quando fazem uma animação do Brasil, é sempre... Bom, nesse caso, é uma arara azul, tá ligado? Rolando um bagulho de carnaval. É sempre assim. No Street Fighter, é um... O Eddie, capoeirista. O Eddie no Tekken. No Street Fighter, é o Blanca, né? Uma pessoa... Um cara caiu... Ele sofreu um acidente de avião, caiu na Amazônia e virou Blanca. Dá choque, tá ligado? Dá rao, rao, rao. A fase do Brasil no Street Fighter 2 é... Parece uma aldeia de pescadores, assim, com uma sucuri enrolada na árvore. E se eu deixasse vocês bolados? Cara, ó, eu não prestava muita atenção nisso, não. Não me deixa bolado, não. Me dá uma vontade de rir. É. Tem um episódio dos Simpsons que eles vêm pro Brasil e geralmente quando eles falam do Brasil é de um... Assim, é um troço completamente teatral, sabe? É, sim, sim. Tu fica, caralho, esse cara não faz a menor ideia do que tá rolando. Então, eu entro numa pira. Agora, pô, por exemplo, Ratatouille. Ratatouille tá falando de um francês, restaurante francês, não sei o que aí, tudo mais. É uma vibe muito maluca também, teatral, mais ou menos, nessa pira? Não, porque realmente os melhores cozinheiros na França são ratos. What? Tchau.